Hello, ladies and gentlemen, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje trago uma maquiagem inspiração outubro rosa com a palhetinha da Petty, a La Vie en Rose La Vie en Rose É uma palhetinha que vem seis cores, tá? E assim, eu já tenho essa palheta há um bom tempo e eu lembrei que eu nunca tinha trazido uma maquiagem com ela aqui no canal Então resolvi trazer essa inspiração para o outubro rosa, tá? A palheta é assim Vem com essas seis cores E a única cor que eu não utilizei A única, não, as duas únicas cores que eu não utilizei foi esse dourado e esse roxo, tá? O restante das cores eu usei todas Eu comprei na época com a Try It importados em uma das promoções que a Petty estava fazendo Então eu paguei mais em conta nessa palheta Mas o valor dela nas lojinhas costumam ser em torno de 400 reais 300 e pouco, 400 reais Alguma coisinha assim, tá ok? Então, se vocês querem aprender esse tutorial e ainda ver alguns outros produtinhos que eu usei como esse iluminador rosado lindo maravilhoso Venham comigo! Ok, gente! Vamos começar usando o Paint Pot Esse aqui é o Line Low da MAC Utilizo ele para anular a minha pálpebra E depois eu dou aquela esfumada para retirar o excesso E agora vamos usar aqui a palhetinha A Lavi em Rose da Petty Tá ok? E vou começar com esse tom mais roxinho Mais escuro Para fazer a parte externa E também marcar o meu côncavo Dou aquela esfumada Levo um pouquinho para fora Depois de depositar bastante Eu vou usar esse tom de rosa Que é um rosa pink Levemente com brilhinhos Eu vou dar aquela esfumada Junto com esse roxinho Começando no cantinho interno E levando ele ali ao encontro do roxo, tá? Agora com o corretivo Esse aqui é o C8 da Makeup Revolution Eu vou criar o meu cut Esse aqui vai ser um semi-cut Um semi-cut crease E aí, cut crease Eu já tenho uma noção do meu Então eu faço mais rapidinho Mas é só aquele truque de olhar para cima Para poder marcar Que vocês conseguem fazer também Tiro o excesso Volto com aquela sombra roxa Para dar o acabamento Aqui na parte externa E eu não selei o corretivo, tá, gente? Agora eu vou aplicar essa sombra aqui Que é mais metalizada É um... É um lilásinho É uma misturinha aí Ela não é totalmente lilás É um... É um rosa mais fechado, sabe? E vou aplicar aqui no... Por cima do corretivo Mais ou menos até a metade da pálpebra Aí agora eu venho com esse tom de bege Que tem um fundo levemente rosado Ele é um... Meio furtacor Que assim não dá para ver muito Mas ele tem um brilho Como vocês viram lá no swatch Lá da... Do... Da foto, tá? Dá para ver melhor Agora eu volto com o rosa Para começar a minha parte inferior Porque é muito importante, né, gente? Dar aquele acabamento Ficar bem bonito E eu vou usar esse rosa aqui Para criar o degradê Depois volto com esse tom mais escuro E aplico somente ali na parte externa De fora Até um pouquinho... Até um pouquinho do meio do olho E agora Glitter líquido Da Candice Berenice Da Candice Berenice Esse aqui é o Rosa Alex Eu pego um pincel de lenha bem fininho E faço aquela fitinha Ali no côncavo E aí leva esse tracinho um pouquinho Para a parte escura Para ele aparecer mais Nessa hora, gente Mão firme Muita paciência Porque Precisão é uma coisa que requer paciência E esse aí foi o resultado Agora Máscara de cílios Eu estou usando a Fetiche Eye Da Pat McCraft Eu confesso que eu errei aqui Nesse momento Porque era para eu ter feito delineada primeiro Eu esqueci Acabei aplicando a máscara Mas não tem problema Porque eu consegui dar o meu jeitinho E venho com a caneta delineadora Da Pat também Que ela é bem fininha Então eu consegui fazer o delineado Mesmo com a máscara de cílios Aplicada Deu tudo certo Às vezes a ordem dos fatores Não altera o resultado Às vezes Então dando sequência aqui Faço o meu delineado fininho Com toda aquela paciência Porque eu já tinha aplicado a máscara E aí ó Delineado pronto Já fiz os dois olhos Maravilha Agora vou aplicar o batom Batom que eu vou utilizar Vai ser o batom Na verdade é um gloss É o gloss Vanessa Da linha Bruna Tavares Que também é nesse tom Rosadinho E agora a gente brilha O iluminador rosa Esse aqui é o iluminador Da JD Glow Cosmetics Ele é um rosa Muito glitterinado Tá Ele é bem Ele é bem potente mesmo E como eu estou na vibe pink Eu resolvi aplicar ele Ele também lembra muito O Show Gold O Snow Flushed Que são da MAC Só que esse aqui Ele tem uma textura mais glitter mesmo Aí eu dou uma leve esfumada Olha só Que brilho lindo Só que eu queria um pouquinho mais de brilho Então eu vou usar o que? O Diamond Bomb Da Fenty Beauty Esse aqui é o How Many Karats Que é um fundo mais prateado Então eu só usei ele como ponto de luz mesmo No alto aqui do ossinho E aí sim, meu bem Agora eu estou brilhando a todo vapor Então gente Maquiagem pronta Inspiração outubro rosa Um outubro rosa meio em laizinho Mas eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like se eu curtir Compartilha o vídeo Olha só que brilho maravilhoso E é isso Fiquem com Deus Grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau